Alô. Boa tarde. Vocês me ouvem bem? Eu sou o Alessandro Saad. Daqui a pouco eu vou apresentar o time de competentes debatedores que vão ajudar a gente a conversar sobre o assunto. A ideia aqui é contar um pouco das dificuldades que os empreendedores enfrentam na hora de montar um negócio. Eu faço isso há bastante tempo, enfrento dificuldade há bastante tempo. Então a ideia é contar um pouquinho do que eu vi, de como eu vejo isso. Isso virou um processo dentro dos empreendedores compulsivos, que é a nossa empresa, de modo que a gente busca compartilhar os nossos erros para que as pessoas não repitam esses erros. É isso que a gente vai falar. Bom, rapidamente me apresentando, eu sou administrador com especialização em marketing e comércio exterior, mas a minha vida mudou quando eu fiz minha especialização em empreendedorismo. E a partir daí eu fui estudar inovação e eu decidi que a minha vida seria por meio da educação e desenvolvimento de negócios. E aí eu estou orbitando nesse ambiente de startups há mais de 10 anos. E como eu sou um compulsivo, é igual aquele cara que para de beber, né? Então hoje tem 2.201 dias que eu não abro uma empresa para mim, porque eu abro empresa todo dia. Eu tenho pelo menos 20 mentorados atuantes que estão com o negócio em andamento, eu tenho alunos que estão querendo montar negócio e a partir daí eu salvo o meu casamento não colocando dinheiro nos negócios, mas colocando toda a minha energia para ajudar as pessoas. Eu consegui juntar um coletivo de 60 compulsivos, cada um com competências diferentes, para que a cada momento que fosse necessário, a gente trouxesse essa competência para ajudar as pessoas. E eu não estou brincando, essas são algumas empresas que eu já montei, ou que eu ajudei a montar. Essa foi minha primeira empresa, eu comprei um carro, década de 80 ainda, e esse carro era um carro fora de série e era bacana e eu decidi representar no meu estado. E teve uma feira mais ou menos desse tamanho, só que da construção civil, e eu decidi fazer um estande do carro lá. Era o único carro no estande da feira de construção civil. Eu vendi oito carros na feira, não entreguei nenhum, a empresa faliu. O fabricante do carro faliu, eu tive que devolver o sinal que todo mundo pagou, foi traumático. Ainda nesse movimento, eu criei uma empresa de marketing internacional, eu já estava em São Paulo, e eu fiz um startup de várias empresas. Então a primeira operação da KFC no Brasil foi a gente que trouxe, a expansão da IDS, várias coisas na área de imobiliário para escritório. Depois, essa mesma empresa virou uma assessoria de marketing internacional, a primeira operação da Del Valle no Brasil foi a gente que fez, a primeira operação da Tecate Sol no Brasil foi a gente que fez. A gente sempre estava no lugar certo, na hora certa, e não falava não para os clientes. Ele perguntou, você já fez isso? Cara, eu nunca fiz, mas vamos tentar fazer juntos? E a gente buscava o jeito de fazer as coisas acontecerem. Até que nesse meio tempo, a gente decidiu montar uma importadora de bebida. Foi a primeira importadora de cerveja gourmet do Brasil. E num determinado momento o câmbio subiu e a gente foi obrigado a montar a primeira fábrica de cerveja gourmet do Brasil. E foi assim que nasceu a cervejaria Badem-Badem, em Campos do Jordão. Depois disso, eu migrei para a área educacional. E aí comecei a montar escola, montar escola de negócio e tal. Então a experiência montar empresa, eu tenho. Então eu queria compartilhar com vocês o que não deu certo. O que não deu certo. Os compulsivos nasceram assim no ano passado. A gente falou com mais de 7.025 pessoas diretamente, impactou 1.600.000 pessoas, andou 58.000 quilômetros só para compartilhar cicatriz, só para bater papo e falar por que a gente acha que deve ou não seguir em determinado processo. E é um processo conhecido, né? Geralmente a pessoa tem um insight, acha que é a melhor ideia do mundo, que vai ficar milionário. Aí fica num processo de euforia. Depois do processo de euforia, ele conversa com alguém. Ele tem a péssima ideia de contar para alguém. Aí essa pessoa acaba com ele. Aí ele entra em frustração, depressão. Aí ele começa a pensar um pouquinho sobre como é o negócio. E aí conversa com pessoas que não vão julgar, mas que vão tentar entender. E aí ele fica em euforia de novo e ele vai prototipar. Aí não dá certo. Aí ele entra em depressão de novo. Aí ele vai tentar entender o que está acontecendo e por final ele prototipa e dá certo. Aí ele se sente o cara. Eu já passei por esse processo várias vezes e já vi gente passar por esse processo várias vezes. Então eu sempre tenho um remedinho para depressão, um band-aid, um copo d'água e tal. Entendendo que esse processo funciona, a modelagem de Lean Startup ou de Canvas ou de agora Sprint do Google, ela sempre vem no sentido de você criar um negócio, testar e botar para funcionar. Se não der certo, você conserta e vai em frente. Diferente de como era montar a empresa na minha época, quando eu era aluno. Você tinha que ter a empresa pronta para ver se ela funcionava. Então a gente criou um conceito chamado Gip Speed, que você vai ter o máximo de profundidade que você conseguir naquele intervalo de tempo. Depois você para de tentar pegar a informação e monta o negócio. Faz a prototipação. E ela passa para um negócio que a gente chama de jornada empreendedora, que tem cinco etapas. A jornada empreendedora nasceu na Bebson College, quando eu fui fazer minha especialização em marketing. Lá em Bebson, eles trabalham com seis pilares. Propósito, sete, né? Propósito, utilidade, criatividade, simplicidade, escalabilidade, continuidade e rentabilidade. Se o seu protótipo não tem isso, nem começa. A gente entendeu isso e foi... Ah, prova do crime, né? Eu fui. A gente foi fazer isso e criou um desdobramento. Então todo lugar que a gente passa, a gente usa a modelagem de Bebson e coloca colaboração, intensidade, ética, delicadeza, generosidade, diversão, assertividade e protagonismo. E assim vai evoluindo e rapidamente você chega num... E como é que chega nesse ponto? Você passa pelo nosso trajeto. A gente chama isso de jornada empreendedora. Então depois que você tem aquele insight, você passa pela frustração e começa a pensar. Você vai primeiro entender se você tem competência para fazer aquilo funcionar ou não. se você precisa de ajuda, se você precisa de um sócio, se você precisa de um fornecedor. Depois você vai modelar o seu negócio por meio de um canvas. Depois coloca a ideia para funcionar e gerencia. E por fim você vê se o seu negócio vai estar vivo daqui a seis anos, um ano, seis meses, não sei. Quando você chega lá embaixo, você volta para cá e começa tudo de novo. Meio que caiu na casa da bruxa e tem que começar. Bom, esse é o nosso canvas. Ele tem 20 campos ao invés de nove do BMG. A gente tem um tripé para entender se o seu negócio se sustenta ao longo do tempo. A gente tem uma mandala para você fazer um pitch assertivo. E tem o mobile de geração de valor, onde você constrói o seu negócio e entende o que gera valor ou para o investidor ou para quem vai comprar o seu produto. E esse novo mundo é completamente colaborativo. Se você não colabora, você não cresce, você não evolui. Então, o que a gente pensa aqui? A gente sente que esse mundo é colaborativo e as pessoas não entendem o que significa isso. Então, eu decidi quebrar. Coa junto, né? Labor vem da competência que você tem e eu não tenho. E a ação vem da sua atitude. Então, se a gente tiver que fazer alguma coisa em colaboração, quer dizer que eu quero que você venha comigo trazendo uma competência que eu não tenha, mas que você dê o máximo na hora que eu precisar. aí a coisa vai acontecer. Se você não fizer isso, é ajudinha. A ajudinha não ajuda ninguém a decolar. Então, se o mundo é nesse sentido, eu preciso desenvolver novos caminhos. O primeiro que a gente entende é são negócios integrados. Quem tem aqui Spotify no celular? Beleza. Quem tem Shazam ou Sound Hound? Então, eu estava num táxi, tocou uma música legal. Eu não sei se vocês viram, eu sou baterista. Eu não faço nada sem música. Então, eu estava no táxi, tocou uma música legal. Eu não conhecia, eu coloquei meu celular. O Sound Hound falou como a música era. Aí ele perguntou, você quer ouvir no Spotify? Eu falei, ok. No meio do Spotify tem uma função chamada Behind the Lyrics, que ele vira a capinha do CD e diz quem está tocando e tal. Só que numa dessas vezes que ele laverou, ele falou, opa, essa banda vai fazer show em São Paulo no mês que vem, você quer comprar o ingresso? Eu cliquei em ok, ela me jogou na Tickets for Fun. Em quatro cliques. Ela fez uma venda. Essas empresas não têm nenhum vínculo direto entre si, mas como elas colaboraram, a Sound Hound vai ganhar um pedaço da venda da Tickets for Fun e assim vai. Porque eles colaboraram. A Tickets for Fun jamais saberia que eu gostei dessa música. Então, ela fez a integração direta. Já que o mundo é colaborativo, ele é colaborativo também na hora de criar, na hora de buscar dinheiro, na hora de desenvolver as coisas. Bom, todo mundo já viu o Golden Circle, é, choveu no molhado, eu vou entender como é que eu entendo o Golden Circle. Eu tenho a segunda compulsão, eu tiro foto em banheiro público. Isso aqui é um dispensador, não, não é isso que você está pensando, não. Isso aqui é o dispensador de toalha do líder de mercado, está falando assim, uma folha ao máximo para secar as suas mãos. Gente, minha mão é gorda, é peluda, não seca com uma folha de jeito nenhum, eu pego três. Aí eles viram que não estava dando certo, mudaram o nome, eu falo lá, mão suavemente seca com duas folhas, mão suavemente seca, para a minha mão levemente molhada, eu consegui, seca com três folhas. Mas no dia que eu li, pequenos gestos fazem um mundo sustentável, poupe a terceira folha, eu não peguei nenhuma folha, eu sequei na calça, porque ele deixou para mim a decisão. Então, o engajamento vem daquela ação que a pessoa faz, que transmite algo que faça sentido para você e que a partir daí você mude o seu comportamento. Se você não fizer isso, ninguém vai engajar na sua ideia, no seu processo, no que você quer fazer. As pessoas têm que perceber não só o propósito, mas o valor que você está entregando para o mundo ou para aquela comunidade que você quer atender. Não sei se vocês viram, eu fiz mais de 50 cafés no ano passado. Desses cafés, nasceu uma empresa chamada Biscoiteca, da Natália Mazur, que é uma aluna minha. Ela tem um biscoito de cada país do mundo, explica por que esse biscoito é importante para aquele país. Começou vendendo pela internet, hoje ela tem venda pela internet, uma cafeteria no Rio e duas bicicletas para participar de eventos. Também em sala de aula saiu a primeira barbearia geek de São Paulo, que fica na Zona Leste. Ele é o meu entrevistado hoje, daqui a pouquinho eu estou gravando, eu estou gravando o meu programa lá na Rádio Geek, ele é o meu entrevistado de hoje e ele vai dizer por que ele trouxe o conceito geek para dentro de uma barbearia. Outra aluna que adorava fazer tricô, ela trouxe esse conceito que ela aprendeu da avó, criou um coletivo de senhoras que fazem tricô, ela faz a padronagem, ela faz os planos e ela vende em seguida. E por fim, não estou fazendo nenhuma apologia ao uso, eu tenho um cliente que quer mapear o consumo de canábis no mercado norte-americano. Ele quer ser a única e principal fonte de dados. Imagina que alguém está usando o óleo ou está usando a própria erva para parar tremor de Parkinson. Ele usou de manhã, não tremeu, usou à tarde, não tremeu, usou à noite e tremeu. Essa informação volta para o médico que prescreveu, vai para o laboratório farmacêutico que produziu e ele vai ter um banco de dados onde ele vai conseguir rapidamente corrigir e ajustar. É um mercado de 3 bilhões de dólares só no estado da Califórnia. A gente está prototipando, fomos para Israel há dois anos atrás, já tem um piloto rodando em Uruguai, Chile e Argentina. A gente está entrando agora na Venezuela, na Israel e depois vai para os Estados Unidos. Então, um ponto de atenção é sempre um ciclo. Eu tenho que prestar atenção no momento, no país, no mercado, na necessidade dos consumidores, no impacto na concorrência, o que vai mudar o contexto. Então, se todo mundo assistiu Ratatouille, todos podem cozinhar, qualquer um pode empreender. Basta combinar preparo, propósito, dedicação e cicatriz, senão não funciona. Essa é a introdução para a gente começar a discutir as dores de montar um negócio. Então, vou pedir agora que cada convidado, por favor, se apresente que fica mais fácil e aí a gente começa o bate-papo. De lá para cá? Obrigado. Bom, eu sou a Ariane, Olá, tudo bem? É muito difícil falar aqui, algumas pessoas vão falar aqui, mas enfim, é muito bom ver que tem muitos amigos, presta atenção, obrigada por prestar atenção aqui. Eu achei a palestra de professores sensacional, essa do papelzinho, não sei vocês, o que vocês acharam, mas eu sei que o senhor que veio a padrona de uma amiga super atentável, é, 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 eu sou a Ariane, eu sou a Ariane, eu sou a contora que ele faz, tem um programa na Rádio Gui, também, sou a professora do Porto da Noção e acredito que as pessoas falam que você não acha arrogante, né, você tem um programa que se chama Doçora Pensar, se quiser, é bem arrogante, mas a ideia era para ser o contrário, era para ser um sarro, e na realidade não tira um sarro, enfim, era para dizer que aquele que pensa é aquele que pergunta, se você pergunta e não acredita em nada que está certo, aí então você não tem um contador, né, tem um doutor que pergunta, eu estou perdendo e não acredita em nada, pode ser essa chance que você está fazendo que a gente tem ótimo, aí a ideia de doutora pensa, a doutora pergunta, né, ou não, se esse doutor eu vou me falar assim, então, aí dessa, né, então eu sou a Ariane, e quem é, tudo bem? Vai lá, para você, obrigada pela escutora aqui, valeu, tá super sensacional, olhinho, agora eu vou ter um sorriso que eu vou ficar até feliz, no meu coração, Olá, tudo bom? Bom, eu sou Juliana Martins, sou professora também de hoje, da Cidade de São Paulo, sou advogada, a Cidade de Marisa, a Cidade de Cristina tem uma técnica boa, mas sou a convidada do programa de 3D de hoje, na Cidade de São Paulo, mas o objetivo não é que a Cidade de São Paulo e a Cidade de São Paulo, a Cidade de São Paulo, a Cidade de São Paulo, o objetivo é explicar como a lei pode te ajudar, e principalmente com o vendedorismo. Então, a Cidade de São Paulo, a Cidade de São Paulo, a Cidade de São Paulo, a Cidade e a Cidade de São Paulo, 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 atropelando, você está falando que você percebe que eles repetem os mesmos erros. No caso de desenvolvimento de negócios, é muito comum a gente enxergar erros recorrentes. Eu posso fechar o olho e dizer os cinco principais erros de qualquer empreendedor de startup. Por quê? Porque você fica tão envolvido emocionalmente com a ideia que você faz aquele erro básico que se você não tivesse esse vínculo emocional, você não faria. Como é que é isso na área jurídicas? Quais são os erros mais comuns na sua visão para quem quer montar um negócio? Olha, primeiro, as pessoas têm a gestão a lei. Elas vão para entender, elas delegam o advogado, as pessoas do advogado, as pessoas do advogado que não se tem todas as advogadas, elas vão para o advogado muito específico para o advogado, porque não vai ter o advogado que se tem que entender muito. E aí, então, primeiro, essa barreira, elas nem vão para o advogado, não existe o advogado, às vezes, preventivo, nas grandes companhias, eu trabalhei com grandes empresas, multinacionais, você já tem um setor ali jurídico, então, aquilo já é constante. Mas, numa pequena empresa, você não tem aquela preocupação, eu vou abrir um negócio, eu vou falar com o advogado, jamais, o advogado é o seu de uma pessoa, você vai pensar no advogado quando tem uma briga, quando alguém já te processou, aí você vai querer pensar no advogado, mas até então você não vai pensar. E aí, ele não procura, então, ele vai começando a começar alguns erros de contratos, ele não quer contratar nada, ele não coloca nada no papel. Quem já tem empresa formada aqui? Quem fez o contrato de vocês? Foi o contador ou o advogado? Geralmente é o contador, né? Geralmente é o contador. É preciso, é necessário, o que eu chamo de estudo de viabilidade jurídica do seu negócio. Você pensa no seu negócio da maneira administrativa, do marketing, do consumidor, que mídia social você vai usar, mas você não sabe também que existe a análise jurídica que vai passar por várias etapas. Então, desde quem é o seu sócio, é aquela pessoa que... Qual é a vida dele? Ele já tem algum processo contra ele ou não tem? Isso é importantíssimo, porque repercute no dinheiro que você está ali colocando, né? Uma empresa é um casamento, as pessoas não pensam direito. Se aquele sócio falecer, aqueles herdeiros podem entrar como sócio da minha empresa ou não? Ou qual que é o impacto disso em alguns dias? Danou-se. Então, eu tenho que começar a pensar no sócio, eu tenho que começar a pensar no local físico. Onde você vai colocar essa empresa? No seu quarto? Tudo bem ficar no quarto ou tem que ficar em uma outra região? Qual que é o zoneamento da sua área? Então, tem tanta coisa para pensar. Qual o tributo? Será que é o seu negócio? É um negócio novo? Mas será que precisa pagar imposto sobre aquilo? Então, é um desconhecimento muito grande que no início você já tem que ter. Tem que tirar um pouco esse preconceito. Quer dizer, do ponto de vista jurídico, a gente tem que ter um cuidado muito específico, muito formal para montar um negócio. Eu vou dar um tiro lá para o canto. Vamos falar de inovação onde não é tão formal ou não tem uma obrigatoriedade de saber exatamente o que olhar. Como é que a inovação impacta no empreendedorismo, professor? Olha, impacta diretamente na medida em que empreende-se com sucesso, com mais chance de sucesso, vamos dizer assim, naquilo que é novo. O novo está na raiz etimológica de inovação. O manual de Oslo, que é a matriz intelectual da inovação, conceitua a inovação como a introdução bem-sucedida de um produto, de um serviço ou de um novo modelo de negócio no mercado. O bem-sucedida é fundamental para a inovação. Uma ideia boa não quer dizer absolutamente nada. Perfeito. A gente costuma confundir isso, que ideia e inovação são talvez coisas parecidas, mas na real não são. Há um oceano entre uma boa ideia e um bom produto. E esse oceano passa, dentre outras coisas, pela questão jurídica, pela questão regulamentar e pela questão de viabilidade financeira de pessoas, etc. E a lista grande, como você mesmo falou, o professor tem, se fecha o olho, fala logo cinco ou seis erros comuns que as pessoas cometem. E é engraçado que você comentando isso me veio um negócio. Eu recebo, pelo menos, todo mês, dois pedidos para eu assinar um termo de confidencialidade para o cara me contar a ideia dele, para eu dizer isso é uma boa ideia. Eu falo, amigo, se você está protegendo tanto a sua ideia, ela não é boa. Se ninguém ouviu ainda da sua ideia, ela não é boa. Porque ela não foi criticada, ela não foi melhorada. Você esquece. E tem uma pegada que é contra-intuitiva, mas eu fico repetindo isso na aula, talvez um dia faça algum sentido para alguém, que é, quanto mais você sabe sobre uma oportunidade, menos ela vale. Perfeito, perfeito. É isso? É isso? É isso mesmo? Com absoluta falta de modéstia, eu chamo isso de axioma de Guedes. Ótimo. Quanto mais você sabe sobre uma oportunidade, menos ela vale, porque quanto mais pessoas souberem sobre aquela oportunidade, quer dizer que eventualmente alguém já fez. Perfeito. Então, inovação é absolutamente dar um passo em direção ao não conhecido. E para isso você precisa, além de estar vocacionado para fazer isso, ter vontade, ter parcerias, porque não se faz nada sozinho, você precisa de grana. E é uma grana que não vai fazer falta para você, no caso eventual de você perder. Porque perder é esperado. Não é que perder é uma ocorrência. é esperado perder. Se você não perder, você é antistatístico. E eventualmente a sua ideia não é tão boa assim. Porque você perde, perde antes de ganhar. Um detalhe, ninguém garante que você vai ganhar no final. Você pode perder, perder, e perder. Porque a vida é dura. Impressa o microfone para a Ariane que ela está se coçando para falar. Eu vou coçar sempre. O que eu gosto de falar, sim, enfim, coçar sempre não. Tira o que eu falei. Vou coçar sempre, né? Coçar. Ok. Vamos lá, professor. Você pode perguntar aí, assim. Você inquieta. Você inquieta, seu observador e tal. Na sua visão, por que que tanta gente tenta empreender aqui no Brasil? E como é que você vê isso? Como é que você vê essa frustração das pessoas não conseguirem ou não ir até o final? Primeiro que é difícil falar sem usar a mão e sem ficar sentada. Mas eu vou tentar. Você pode ficar sentada. Por exemplo, existem regras. Obrigada, Ju. A Ju falou pra gente assim, né? Então, a regra... Nós precisamos seguir a regra. Tem a lei, isso e aquilo, né? Todos nós aprendemos desde pequeno. Não. É a primeira palavra que a gente ouve o tempo todo. Não, não, não. Assim, eu tenho dois filhos pequenos e eu tenho que ficar o tempo todo falando não. Puta cara chata. Rapaz, né? Bom, eu queria ser uma cara super legal pros meus filhos. Juro que eu queria. Eu queria ser uma cara falar... Vai lá, come quantos sorvete quiserem. Vai lá, faz o que quiser. É, mas eu não posso porque existem regras e aquilo vai prejudicar de alguma forma. Não é mesmo? Bom, enfim, diante disso, diante de que nós temos que entrar dentro de algumas caixinhas pra sobreviver, diante de que estrutura é importante, diante de tudo isso, eu entendo que inovar e ser criativo é algo que é importante em todos os processos. Todo mundo tá falando nisso, assim, já tá ficando cansado esse tema, né? Bom, enfim. Vamos falar, por exemplo, de como a gente, como eu inovei no último tempo, pode-se falar uma inovação da minha vida, assim? Ok. Então tá, então eu trabalhava em empresa, quem daqui trabalhava em empresa antes de inovar ou inova, assim, vamos dar uma participada aqui porque esse negócio tá um pouco a mão cruzada ali, ó. Que negócio é esse cruzar a mão, a gente tá conversando, vamos conversar, então assim, quem antes aqui trabalhava na empresa comum, assim, vamos lá, foi mal, né? Foi mal, eu sou chata mesmo, vai lá, quem aqui, vamos lá? Empresa, 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 aí saiu da empresa, vocês saíram? Quem saiu aqui, assim, saiu, tá bom. Aí o que a gente tem que fazer? Ele quer sair, ele quer sair, quem quer sair, você quer sair? Ele tá montando um negócio pra sair. Ah, tá bom, pronto, mas tudo bem, então lá, aí você tá lá naquela, saiu da empresa, lá saíram com você, qualquer coisa assim, você começou a iniciar a tua vida. Então assim, é uma das partes de um momento da vida de um ser humano, olha só quantas palavras eu vou dizer pra falar uma coisa, que assim, rapaz, você sai de um negócio que é onde você tá ganhando dinheiro, onde a tua vida tá super legal, tá tudo andando bem, aí você vai pra onde? Pro inferno. Onde você tá, meu amigo? Não, peraí, você tem dinheirão? Tá cheio de dinheiro? Ah, tá certo. Alguém tá falando pra você que você trabalha? Você trabalha que nem um louco, você não dorme à noite, alguém fala que você trabalha, o povo fala assim, trabalha quem põe dinheiro em casa, você tá pondo, não tá, então aí, já começa. Bom, começa por aí o lance de que você é um cara que dançou. E quando você empreende, o cara, nossa, barão, não faz nada. Não faz nada da vida. Você trabalha o triplo, muito mais, você não dorme, não dorme, você não tem certeza da receita, exato, mas você tá lá firme na ideia. Uma, desculpa, só a interrupção de um minuto, o Banco Mundial fez exatamente essa pergunta pros empreendedores no mundo inteiro. E chegou uma conclusão que é muito interessante pro brasileiro. No Japão, 80% dos empreendedores são por vocação, 20% por oportunidade. No Brasil, 80% por oportunidade e 20% por vocação. Eu vou bagunçar essa sua estatística. Esses 80% por oportunidade, eu aposto que metade é por falta de opção. É, só que oportunidade aqui entendido, é oportunidade que eu fui mandado embora do trampo e tenho a grana no fundo de garantia e agora é que eu vou fazer. Então, não é uma vocação que você fala, pô, eu sempre gostei de ser maker. Então, eu vou montar uma empresa de IoT porque a IoT vai bombar no futuro, eu vou juntar a grana, juntar a galera e vou... Não, não, não. Isso é vocação. Só que o nosso empreendedor não é vocacionado na maioria das vezes. Isso tá começando a mudar no Brasil. com o movimento maker, com o papel das universidades, com o papel das universidades e não só das universidades, mas do YouTube, por exemplo, que você monta uma casa olhando, assistindo o tutorial e tudo mais. A única coisa que eu acho que a gente precisa deixar muito claro para as pessoas é que, assim, sei lá, tem 100 pessoas aqui assistindo. Se tem 100... Só uma aqui tem chance de vender empresa bem vendida, se tá montando para vender. Se alguém aqui acha que vai ter um unicórnio, eu posso dizer que nessa feira se tiver uma pessoa que vai estar em algum projeto que pode ser. A gente demorou 15 anos para ter o primeiro unicórnio. E aí, eu vou falar rápido e vou sair do palco para ser... Porque senão eu vou ser linchado. O Brasil não precisa de um unicórnio. O Brasil precisa de mil empresas faturando um milhão cada uma e gerando emprego e aquecendo a economia e crescendo gradativamente. Eu acho que essa é a sacada. Esse é o ponto. Se você tá montando uma empresa para vender por um milhão, amigo, você tá indo para o caminho errado. Porque se você tá montando empresa para vender, então não monta. A ideia é se apaixone pelo negócio que você saiba fazer e aí crie um negócio que ajude alguém de alguma maneira. Aí você tem uma boa chance do negócio se perpetuar. Agora, fazer para vender, você não vai querer evoluir, você vai sempre dar um tapinha para ficar bonito para o investidor. Você tem que ter paixão no que você faz. Professor, eu queria acrescentar só alguma coisa assim, porque eu achei importante. Tem um vídeo no YouTube, se vocês estiverem aí com o celular, você também, você tava olhando pra mim aí, tem uma carinha assim, dá uma olhada aí no... Você tá com o celular na mão? Pega aí, todo mundo tá com o celular na mão? No YouTube tem um vídeo falando, fala assim, fracassar é perder? O cara que lida com isso, ele o tempo todo lida com o fracasso, ou não? Eu acho que o símbolo do empreendedorismo é o band-aid. O nosso logo é um band-aid. Porque se você não erra, é pra errar pequeno, não é pra pular do prédio, mas é pra ter um arranhãozinho, um cortinho, um roxinho, porque se você não erra pequeno, quando você errar mais pra frente, primeiro, você vai perder um dinheirão, segundo, você vai pirar, que você não sabe lidar com isso. E você vai errar muito. isso não é fracassar, na minha visão. Não, e aí eu pergunto, fracassar é perder? E aí, quando vocês tiverem oportunidade de assistir esse vídeo, por favor, o façam. Porque no final, vem uma grande reflexão, que você, você é toda a dor, é toda a cicatriz, você é tudo, e no final, é o final disso que é você. Então, assim, nós estamos muito acostumados a falar, por exemplo, de empresas que dão sucesso aqui no Brasil. Nós começamos, e aí eu vejo o povo lá de Israel errar um monte, e aí você olha e fala assim, meus caras erram e continuam, e todo mundo olha pra ele assim, continua, meu querido, vamos lá, que você vai dar certo um dia. Aqui a gente erra, a mãe fala, não falei, desgraçado, vai pra lá, que não é na hora que você tá fazendo outra coisa. Vai trabalhar, vai fazer um emprego público, filha da mãe. Vai fazer um concurso. Vai fazer concurso, menino? O que isso ganha mais aqui no Brasil? E aí você fica lá, não, mãe, deixa eu fazer esse negocinho aqui. Ela fala, menino, gente que dá certo é a gente que vai fazer concurso. Aí você olha e fala assim, Senhor abençoa, e eu tenho uma ideia. É isso. Então, pensa só, minha mensagem pra agora é o seguinte, você não fracassa, e você nunca fracassou. Você é o cara que vem depois disso, ok? Combinado? Aqui, ó, presta atenção, todo mundo aqui olhando pra mim, entendeu? Você é o que vem depois disso. Você também, ó, descruzou teu braço, hein? Aê! Muito bom, gostei de ver, é isso aí, muito bom. Pode puxar as palmas, se tu gosta de palma. Ah, palma pro professor aqui, olá, olá, olá. Muito bom. Excelente. Então, você é o que vem depois disso. Nunca fique naquilo que se alguém te disser, pare, não para. Vai! Muito bem, doutora, pergunta. bom, só baixar um pouco a pressão, senão o pessoal vai pular. Mas, vamos pegar esse negócio do erro, de você acumular erro, que na minha visão, e como colocado também, são aprendizados, são caminhos, né? Se você pegar a maior empresa de varejo do mundo hoje, ela anunciou ontem que está querendo deixar o Brasil. O Walmart. O Walmart está querendo deixar o Brasil. Se você vai nos Estados Unidos, está bem, o modelo funciona. No Canadá, o modelo funciona. Na Colômbia, no México, não funcionou. Aqui, não funcionou. Não funcionou animal, assim, de não ter dado certo. Tudo bem, eles vão vender a operação para alguém, vai ficar só com uma bandeira, o Sam's Club vai deixar de existir, vai ter a bandeira Walmart, vão diminuir 25 lojas da quantidade de pontos que eles têm no Brasil e vão ficar com a operação enxutinha. isso para eles não é fracasso. A gente tentou, a gente tentou por 20 anos e não deu certo. Tá bom, vou parar de tentar. A FENAC fez a mesma coisa no ano passado. Ela decidiu que não ia mais investir no Brasil. Agora, a cultura está tentando adquirir a operação deles aqui. Ok, é fracasso? Eu acho que não. Só que aí tem uma falha recorrente. Eles não respeitam a cultura local. Eu acho que esse é o grande ponto. Então, se você pegar a primeira loja do Walmart, 1994, 1995, tá bom, eu sou velho. Mas o que é que tinha lá? Inauguraram a loja no verão, mas trouxeram o portfólio da loja americana que estava no inverno. Então, em pleno verão, tinha casaco de couro com gola de lã, tinha taco de beisebol, porque beisebol é o segundo esporte mais jogado no Brasil, né? Tinha soprador de folha para jardim, tinha tudo que não tinha a ver com a nossa cultura. Tinha? Tinha máscara de ski totalmente fora do padrão. A FENAC é a mesma coisa. Apesar de ser disruptiva quando ela lançou o modelo, o layout da loja não estava de acordo com a nossa cultura. Então, ter um pouquinho de humildade para ajustar, isso chama de cultura etnocêntrica em marketing global. Quando você montar um negócio e você impõe a sua cultura etnocêntrica, quando você respeita o local, ela é geocêntrica. Se você faz geocêntrico, é mais ou menos o que o Starbucks está fazendo. O Starbucks colocou pão de queijo, tudo bem, o Starbucks não tem café bom, desculpa, o Starbucks, o resto é muito legal. Mas colocou pão de queijo, você consegue decorar a loja com as características do seu bairro agora, você consegue mexer na decoração. Então, assim, ter uma cultura ajustada, isso faz com que o espaço fique mais acolhedor. Tem gente se coçando para falar também desse negócio da cultura, de respeitar a cultura. Absolutamente. A cultura começa dentro da empresa. A cultura de abraçar o erro, de possibilitar que o erro não seja punido, começa com um fundador ou com a fundadora, os fundadores em geral. A conexão da cultura da empresa com a conexão do ambiente no qual está operando não é só desejável, é absolutamente necessário. É por isso que os grandes negócios começam localmente e se expandem globalmente. Mesmo a expansão global, eu tive a oportunidade de trabalhar no Google por algum tempo aqui no Brasil e o escritório do Google de pesquisa e desenvolvimento do Brasil fica em Minas Gerais, que é o pessoal que era uma empresa antigamente chamada Aquan, que foi comprada pelo Google. E o Bertie Neto, que é uma das autoridades mundiais em search, uma das coisas que ele fez para o Google foi tropicalizar, vamos chamar assim, porque o Google foi concebido para a língua inglesa. Eles são americanos, foi concebido para a língua inglesa. Então, o TIL, aquele sinalzinho em cima do A, é um negócio meio bizarro para um americano. O que significa isso? O C cedilha também é um carácter meio bizarro. Se você compra um notebook da Apple, você tem que fazer uma mágica ali, Ctrl, Shift, Alt, cotovelo para ser o C cedilha. Enfim, e aí o Bertie Neto ajudou o Google a identificar sinal diacrítico, que são esses símbolos. O C cedilha, o TIL, a crase. Quando você procura alguma coisa com TIL e sem TIL, pode querer dizer coisas diferentes. E aí o algoritmo foi o algoritmo do Google, que serve para o mundo inteiro, serve em mais de 160 países, todos os idiomas do globo. hoje, por conta, vamos dizer, dessa mudança de tropicalizar. Só para terminar esse ponto, onde o Google não vai bem? Na China, por razões políticas também, mas porque o idioma é complexo. E na Rússia, porque também o idioma é complexo. Inclusive, os símbolos gráficos são diferentes. Então, são dois locais onde o Google não vai bem, onde o Google tem dificuldade de entender, por meio do idioma, a cultura local. Então, isso só dialoga com o que você falou e reforça esse aspecto. Sim, sim. Eu tenho oito minutos para fechar. Então, eu vou deixar dois minutos para cada um de nós fazer um fechamento, fazer um convite, uma provocação e a gente tem que terminar para a próxima palestra começar. Bom, o meu convite aqui, minha sugestão é que vocês busquem informação, busquem informação de qualidade com quem entende. Eu estou à disposição lá na Rádio Geek, uma série de profissionais também estão à disposição. É importante vocês aprenderem. Hoje em dia, há próprio no YouTube, na internet, de maneira geral, professores que desmistificam um pouco o direito, que vão explicar a lei de uma forma bem fácil, tranquila, para vocês entenderem. E aproximem-se disso. Com certeza, aquele que hoje está começando uma empresa, ou está pensando em conhecer, se ele já começa com essa bagagem, ele vai ser um profissional muito diferenciado. Ele vai ser o CEO de uma grande empresa ou mesmo o CEO de uma pequena ou média empresa que vai saber contratar um advogado. Ele vai olhar para o advogado e vai conseguir dialogar com ele. Ele não vai ficar refém de alguém que vai falar faça isso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, porque é um profissional que pode conduzir a sua empresa para o sucesso ou para o fracasso. pensem muito nisso e não tenham medo, como a gente conversou aqui, né? Vão em frente, busquem-se armas. Obrigada, gente. Bom, dentro do modelo de pensar, que é disso que eu vou falar aqui, dentro dos empreendedores, eu poderia dizer, por exemplo, antes de tomar qualquer atitude, passe pelo filtro do pensamento filosófico, que é radical, rigoroso e científico. Então, se você quer empreender e quer pensar sobre a sua ideia, se ela realmente falha a pena e é importante, radical, você tem que pensar sobre tudo o que você quiser pensar da raiz, rigoroso, levando em consideração leis. E de conjunto, como o professor coloca e todos estamos colocando aqui, colaborando. Então, de conjunto, é levando em consideração o ambiente, a cultura e tudo que está em volta. E aí sim, tem a opinião sobre alguma coisa e haja sobre alguma coisa. Antes disso, faça nada. É isso aí. Olha, como uma palavra final, o Brasil tem muito para crescer. Nós somos 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. As capitais são muito desenvolvidas, mas o interior do país tem um campo de desenvolvimento incrível. O agronegócio, a tecnologia aplicada ao varejo e ao consumo, a ponta do consumo em si, traz potencialidades que não existem em outro lugar do mundo, talvez na China. Talvez na China. Então, eu vejo os jovens e os jovens há mais tempo aqui que me ouvem, agarra por fazer a diferença. A grana é muito consequência. Eu vou me permitir discordar um minuto do meu amigo e dizer que se você quiser fazer uma empresa para vender, go for it, my friend. Faça uma empresa para vender. O nego só vai comprar a sua empresa se ela for boa, se ela fizer sentido econômico. Então, é uma coisa que investidor não é, é burro. Na real, eu dou aula há 20 anos. Eu encontrei, talvez, dois caras que eram burros. Mesmo assim, ficaram ricos. Então, não é um pré-requisito para você ficar rico ser inteligentão. É um pré-requisito você ser muito cuidadoso. Nesse sentido, o aspecto jurídico é fundamental, porque ele pode te dar uma saída. começar um negócio não é tão difícil. Terminar um negócio, doutora, aqui no Brasil, como que é? Ela falou, é, significa bastante, né? Então, custa pacas, custa tempo e custa grana. Se você começar certo, de repente, então, tenha uma estratégia de saída, não porque você é derrotista, mas porque você é estrategista. Encontre alguma coisa que faça a diferença na vida das pessoas e o Brasil tem muito campo para isso. e se você quiser tocar empresa toque, se você quiser vender, venda, com a grana você faz outra e com a grana você faz outra. A gente precisa viver também. Não é só grana, não é só amor, é um equilíbrio entre os dois. Professor? Adorei a provocação. Bom, minha mensagem final é, primeiro, continuem o que vocês estão fazendo. a ideia é que a gente aqui seja mais uma inspiração do que um banho de água fria. Que vocês pensem ou conheçam o ciclo ou se percebam nesse ciclo. A gente vai disponibilizar o material. Mas é importante exatamente você ter total conhecimento do que vocês fazem, do modelo de negócio que vocês desenvolveram, do mercado onde vocês querem colocar e das competências necessárias para isso desenvolver. Então, a recomendação é um, tenham cicatrizes pequenas e tenham resiliência porque eu tenho certeza que quando você começou a aprender a andar de bicicleta, você não andou sozinho da primeira vez. Você caiu e caiu e caiu e hoje você anda sem segurar o guidom com as duas mãos. Queria agradecer e convidar vocês para o nosso programa Empreendedores Compulsivos na Rádio Geek, hoje às 5 horas e desejar sucesso para vocês aqui e cicatriz para sempre. Foi um prazer. Obrigado. Vou tirar uma foto nossa aqui. Uma função, filho.